Eu vou falar sobre o tema para quem quer montar um diretório no WordPress. Eu fiz muita pesquisa, eu corri muito atrás. A princípio eu olhei o ListeinBall e fiquei muito entusiasmado com o que eu vi. Depois eu passei pelo Listify, que é um outro segundo tema também, que me pareceu também muito bom. E por último eu olhei também o ListeinPro, que foi o pelo qual eu acabei me decidindo. Eu vou falar quais são as diferenças entre esses três e por que foi que eu escolhi o ListeinPro. Eu comprei o ListeinBall, esse foi o primeiro tema que eu olhei, que eu pesquisei, que eu disse uau, falei que tema legal. E comprei ele, paguei na época, eu acho que se eu não me engano foram 59 dólares. Ótimo, fui lá, instalei no meu WordPress, quando chegou na hora de usar, digo ué gente, peraí, muita coisa aqui que não está funcionando, o que está havendo? Passei um e-mail para o suporte deles, entrei em contato com o suporte e aí veio a surpresinha. Eu descobri que para fazer o tema funcionar exatamente como eles mostram no demo deles, quando você vai lá, que você experimenta tudo lindo, maravilhoso e perfeito, que você precisa de plugins. O que são plugins? Plugins são programinhas que adicionam funcionalidades ao tema principal. Ou seja, você não consegue pegar o ListeinBall, esse primeiro tema que eu vi, e simplesmente instalar ele e começar a usar de uma forma linda, maravilhosa e perfeita, como eles mostram para você no demo deles. Você descobre que você tem que pagar 50, 60, 70, 80, 100, 150 dólares para cada plugin, o que é um absurdo, porque eles não falam. Na verdade, eles falam de uma maneira tão sutil que você acaba não vendo, não é feito para que você veja. Você só descobre isso depois que você compra. E aí você diz, ué gente, peraí, eu paguei 60 dólares no negócio, e agora eu tenho que pagar mais 800 dólares para conseguir fazer ele funcionar da maneira como eu vi, como eu esperava. Frustrante. Muito frustrante. Listify. O Listify consegue ser um pouco pior ainda, na verdade, porque além de precisar desses plugins pagos, ele ainda tem muito menos funcionalidade do que o primeiro que eu tinha, que eu havia olhado, que era o ListeinBall. Então você compra, da mesma maneira, você vai lá gastar 400, 500, 600, 700, 800 dólares adicionais, e alguns plugins você ainda tem que pagar isso anualmente. Não é uma coisa que você compra e você tem para o resto da sua vida, não. Você tem que pagar isso anualmente. Ou seja, você vai ter uma despesa anual. Quando você começa um negócio com um diretório, por exemplo, que você ainda não tem cliente, que você está começando, que você está iniciando, tudo que você não quer é despesa. Outra coisa. Normalmente, 90, 90, eu vou botar quase 99% das pessoas, não são técnicos, não são programadores, eles querem pegar o tema em si, chegar no seu WordPress, instalar e basicamente começar a trabalhar, começar a fazer funcionar o negócio. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então foi a minha segunda decepção. Aí eu já comecei a não acreditar muito. E eu vi um review de um cara nos Estados Unidos falando exatamente sobre esses três temas também. Eu não achei nada em português que falasse sobre isso. Isso é o mais interessante. E eu consegui achar esse cara que falava sobre, falando sobre essa diferença, e falou sobre o Listing Pro. Foi quando eu descobri o Listing Pro. Aí eu falei, gente, já quer saber? Já gastei mesmo. Eu vou gastar mais um pouquinho, mas eu vou tentar. E comprei o Listing Pro. Comprei o Listing Pro e fiquei, quando eu estarei, eu digo, o que é isso? Eu fiquei surpreso. Porque tudo, absolutamente tudo o que você precisa para começar o seu diretório, está incluído nele. Você não tem que comprar nada, absolutamente nada, nada, nada adicional. Você não precisa gastar um centavo. Você pagou aqueles 59, 69 dólares, eu acho que deve estar agora, me parece 69, mas eu paguei 59 dólares também. Então você pagou 59 dólares, você está pronto para começar a sua empresa. Você está pronto para começar o seu negócio online. E isso é uma maravilha. Outra coisa que eu senti muito falho nos dois primeiros é a questão da documentação. O que eu quero dizer com isso? Para pessoas como eu, que não são técnicos, que simplesmente têm aquela ideia de como funciona, você precisa ter um manual, documentação nada mais é do que um manual, do que um tutorial dizendo para você como funciona, como é que você faz a instalação, como é que funciona, os plugins que já vem com ele, porque tudo, tudo, tudo já está embutido nele. Então o Listing Pro bateu de 100 a 0. Não dá para comparar, não existe comparação. É de longe, de longe, de longe o melhor tema para diretório, para quem quer montar um diretório. Eu já comecei a trabalhar em cima do meu, já estou com um monte de clientes, a gente já está começando a alinhavar, não coloquei no ar ainda, mas já comecei a entrar em contato. As pessoas acharam assim uma ideia fantástica na minha cidade, eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo, acharam uma ideia fantástica. Então eu já estou começando, porque na hora que eu lançar, eu já quero lançar com força total lá fora. E outra coisa, o suporte deles. Quando eu tive dúvidas, algumas dúvidas sobre algumas coisas, eu mandei um e-mail, os caras me responderam direto, na mesma hora. É impressionante, eu fiquei impressionado com a qualidade do tema, com o suporte que eles te dão, com o apoio técnico que eles dão, com a facilidade, porque você consegue traduzir ele totalmente para o português. Você não fica amarrado naquelas coisas em inglês, que não faz nenhum sentido, como nos outros temas. Você consegue traduzir ele completamente para o português. Você consegue fazer na sua página como ele quiser. Eles têm um sistema de drag and drop, que você vai simplesmente arrastando e colocando, onde você quer e vai montando e já vai visualizando a sua página de uma maneira fácil, prática e muito, 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 muito rápido para você começar. Então eu digo assim, se você começou, colocou, em dois dias basicamente você está com todo o seu tema pronto, e é só começar a sair para a rua e ir para vender. Ora, eu super indico, super indico o Listing Pro, não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo propaganda para ganhar, estou fazendo porque eu gastei, na verdade, tanto com o primeiro, com o Listable, como gastei com o Listify também, que eu comprei os dois temas, tomei prejuízo, não é nada, não é nada, 110, 110, 59, 59, a média desse 110 dólares dá uma média de 400, 500 reais. Mas, pô, na crise que a gente está, ninguém tem 500 reais para jogar fora, não é mesmo? Tá? A coisa está difícil. Então, gente, se vocês tiverem que escolher um tema para o diretório, pode ir direto para o Listing Pro, vale a pena e vale cada centavo. Valeu? Abraço! Obrigado. Obrigado.